Agora a gente vai colocar três notas em geral conjunto Salta um intervalo de terça E eu posso sustentar essa nota ou eu vou voltar a uma Toma Um, dois, três, salta e volta Então um, dois, três, e outra Eu não vou tocar uma ascendente depois dessa terça Porque aí vão ficar cinco notas ascendentes Então é exagerado Um, dois, três, quatro E subir mais uma, cinco Então um, dois, três, quatro, volta a uma Um, dois, três, quatro, cinco Começando do Mi Um, dois, três, dês, volta a uma Um, dois, três, salta uma terça e volta a uma Do Fá não vou começar Do Sol Um, dois, três, salta Só que eu não vou voltar para o Dó Um, dois, três, eu sustento aqui Ou então vou voltar para o próprio Si Vou deixar por enquanto só na terça Começando do Lá Um, dois, três, terça Volta a uma Começando do Si Um, dois, três, vem na terça e volta a uma Do Dó não vou começar do Ré Um, dois, três, salta e volta Um, dois, três, salta e volta Começando do Mi Um, dois, três, Si Volta a uma Do Fá não começo Do Sol Se eu começo nessa editação fica difícil o intervalo Um, dois, três, salta aqui E eu não vou voltar no Dó Então eu faço essa nota lá, aqui Um, dois, três Fica aqui, ó E eu vou voltar no Si Um, dois, três, salta E eu vou voltar no Dó Começa no Mi, um, dois, três, salta a presa. Agora eu volto a nota. Do fal no começo do sol, um, dois, três, salta a presa, salta no Dó. Começando lá. Agora eu volto a nota. Começando do Si. E dá para parar na terça que é o fal. E dá para parar na terça que é o fal. E dá para parar na terça que é o fal. Começando o sol, vou trocar esse Lá por esse. E dá para parar na terça que é o fal. E dá para parar na terça que é o fal. Ascoltar no próprio C Mantenha a teça mesmo Essa nota vai ficar pedindo outra Aí você vai completar Para criar melodias que se disseram Para o seu gioco Mantenha a teça mesmo 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 Mantenha a teça mesmo